Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo de WoW! E no vídeo anterior, rapaziada, a gente prometeu que ia fazer uma torre da ascensão mais 4 de healer pra poder testar, pra ver se a gente ainda tem dedo pra curar os meninos, né velho? Eu não joguei muito depois do vídeo de ontem, na verdade eu fiz só algumas missões aí pra poder pegar renome. Nossa, deixa eu aceitar esse povo que tá pedindo pra entrar no meu grupo aqui, velho, senão vai ser complicado. Ó, 214, um druida... O que esse druida é, velho? Ah, o que ele fez foi uma mais 5 por 2 vezes, eu acho. Vamos pegar o druida, eu não sei dizer se ele é feiral ou não, como é que dá? Lightbringer. Vamos pegar um... um rugzão, velho? Pra dar uns skip pra nós. O rugzão tá 218 item level. Tá, tá, tá bolado. Vou pedir esse rug aqui. Já fechou... Não, não fechou o DPS não, mano, a gente pode pedir, a gente pode chamar esse outro cara aqui. Oh, fuck. Calma. Temos um candidato mais... Bem preparado aqui, velho. Agora vai faltar só o tank pra gente poder fazer a nossa gameplay, né? Ahn... Deixa eu dar um oi pros caras aqui. Hi, guys. How you doing? No U, no U a gente tem que gastar o inglês, velho. Não tem como, a gente tem que falar com... Com... Com o pessoal a respeito das míticas, né? Olha, tem missãozinha pra entregar aqui. Veterano de Pecadia. Mano, tem muitas missions que eu fiz, né? Dungeon em si eu não fiz muito não, mas eu fiz bastante missão. Porque me falaram, caras, me falaram o seguinte. Tem que upar o renome. Porque upar o renome a gente vai poder liberar voo. Eu não sei qual que é o nível aqui do renome que a gente consegue liberar voo. Mas parece que tá facinho de liberar. Então aí, upando isso aqui também, você vai pegando montaria. Você vai pegando uma pancada de cosmético da hora. E quando lançar o 9.1, a gente vai poder transferir isso aqui pra outros personagens. Pros outs, né? Então, acaba que é bem da hora. E a gente vai fazer isso. Vamos ver se os caras vão... Vamos mandar um ammo away... For sumo aqui. For... For sumo. Need one more. War mode off. Eu tô off ou eu tô on de war mode? Como é que vem mesmo? Tô off. Beleza. Já gastei meu inglês aqui. E, manos, como é que vocês estão? Tudo certo? Vocês estão bem? Como é que passaram de ontem pra hoje? Na verdade, eu queria agradecer vocês pela presença no primeiro vídeo que a gente postou, né? Que eu soltei ontem falando que eu tinha voltado a jogar World of Warcraft. E, meus queridos, a gente... Mano, fazia tempo que eu não pegava 700 pessoas no vídeo, velho. Ó, temos um tanquezão aqui, um DK. 200 e... Ah, não tá aparecendo o score dele, velho. Eu achei que eu tava vendo o score dele, mas não é. Pega, mano. Torre da ascensão é relativamente tranquilo, tá ligado? 211. Eu vou pegar, velho. Vai ser doideira, tá ligado? Porque eu não posso ficar exigindo muito dos caras, não. E eu não sei jogar mais, velho. Eu não sei mais fazer as gameplay, tá ligado? Então, eu vou tentar manter os caras vivos ali, seja o que Deus quiser. Vou só arrumar isso aqui, porque eu tenho um toquezinho, um ligeiro toque. Aê. Vou poder ficar do tamanho certinho. Acho que o tamanho tá bom pra gente poder clicar aqui e dar umas desviadas das mecânicas. Tamo voando. Tem que passar por Oribus. O cara tá indo lá sumonar junto comigo, então tá safe. Tenho comida pra poder sobreviver? Tenho. Tô 211 de item level, tá? Eu fiz algum... Nossa, caiu um meteoro ali do rodeio. Tenho 211 de item level. Tô usando o lendário. Fudeu, qual o lendário que eu... Nossa, eu tô usando o lendário, certo? Maré curativa. Onda curativa e maré curativa aumentam em 20%. A cura de sua próxima cura encadeada. Beleza. Eu tenho... Eu fiz esse outro lendário aqui também. Eu comprei esse item aqui pra fazer um lendário na real, mano. Eu não sei qual lendário que eu vou botar nele, mas só sei que o item é 235. E aí quando a gente tiver podendo fazer um lendário também, vai dar uma ajudada, né? Hoje em dia, tá mais tranquilo de pegar item level. Cês viram que no vídeo passado aí a gente fez uma... Uma dungeon mais 5, que foi relativamente tranquila de se fazer. E tava dropando item 220. Então eu acredito que a gente não vai ter dificuldade pra poder sair desse 211 aqui e poder dar uma progredida no item level, tá? Mas lembrando, manos... É... Eu... Desde que eu voltei com o WoW, eu não tô naquela pegada hardcore. Já respondi algumas pessoas nos comentários aí que me falaram a respeito disso. Uhul, ele vai pegar KSM, vai pegar não sei o quê, vai pegar Way from the Head, The Curve, não sei nem como é que chama as palavras, mas eu não vou correr atrás disso. Não é meu objetivo. Meu objetivo é jogar com os bonecos. Eu quero jogar. Vou criar um Hug, mano. Quero upar um Hug, quero upar um Hunter, quero upar... Terminar de upar meu Demon Hunter. Quero jogar com o DK. Quero... Mano, vai ter conteúdo aqui. Se você gosta de WoW, aquele conteúdozinho soft, tranquilo, a gente trocando ideia, sendo uma gameplay mais, tipo, com muitos erros, né? E tudo que eu... Tipo, a gente vai errar tentando acertar, né? Tentando sempre melhorar, lógico. Mas tenha em mente que eu tô voltando agora, então tem aquela coisa, né? Por mais que eu tenha uma certa memória muscular aqui, consiga utilizar as skills, consiga fazer algumas coisas, lembrar de algumas mecânicas, eu tô voltando depois de seis meses, tá? Então peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo pra gente poder fazer os conteúdos. Vou dar meu melhor. E a gente vai crescendo juntos, tá? Tem uma galera aí que tá voltando em massa pro WoW também. Pessoal que não me segue no Instagram e quiser conversar comigo lá no Instagram, pode ficar à vontade. Ele tá na descrição aí. E o que acontece? Tem muita gente que me manda mensagem por lá, né? Que eu posto stories falando de vídeo novo, posto stories falando do meu setup, posto stories dando piscadinha, faço altas paradas. E... O pessoal me chama por lá, muitas vezes, pra conversar, né? Tanto que o cara, o Silvio que me fez voltar a jogar World of Warcraft, que foi com o Silvio que eu tava conversando, ele me chamou pelo Instagram e a gente começou a trocar uma ideia e eu resolvi testar... Nossa, esse mapa é lindo demais, velho. Toda vez que eu venho aqui, tem que parar pra dar uma... Olha isso, velho. Eu não lembro qual que é o botão que tira a interface, mas... Scroll lock, não é. Meu Deus. Sai, bicho! Sai, bicho! Eu sou healer! Não quero treta. I don't wanna fight. Ih, sumon. Os caras me sumonaram, velho. Aí, sumonou o dano da pedra, hein? E é uma mais quatro, então pode ser que a gente... Ai, caraca. Aí, vou aceitar. Uma mais quatro pode ser que a gente consiga fazer... Ela tranquila. Pode ser. Vamos ver se a gente vai conseguir upar mais dois. Aí, eu tenho que botar aqui mítico, né? Masmorra, mítico. Iniciar todas as instâncias. Ok. Tem que lembrar... Ó, lembrei disso, mano. Puts, como eu quebrava a cabeça com isso aqui, hein? Pra poder... Beleza. Eu vou entrar aqui e esperar os caras aqui dentro já. A galera tá entrando. Oh, yes. Tem que dar o red check. Olha, mano. A gente quando jogou uma vez, jogou a vida toda, né, mano? Barra red check. Não sei se os caras estão aqui dentro. Tá mítico. Coloquei o mítico. E é basicamente isso que é... Mano, montar só a pedra, a primeira pedra depois de um tempo é complicado. Porque você quer que fique tudo certinho. Tem que... De bom, tá ligado? Aí você faz a primeira pedra, dá certo. Aí você já cria um pouco mais de confiança pra ir montando grupos, né? O meu Rider Yo, ele tá naquela nádega, porque não tem ponto nenhum. Basicamente, ele resetou, não sei. E eu tô sem nada. Então, a gente vai ter que correr atrás do preju... Deixa eu mandar pros caras aqui. Perguntando se os caras estão dentro do grupo. Então, red check... É que eles estão com um war mode, será? Tem um maluco. O cara mais forte do rolê tá... Tá off. Deixa eu fazer uma parada aqui, mano. Eu tô com medo de eu não conseguir clicar nos trem. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Beleza. Aí já fica a dica pra vocês. Ô, maluco, é BR, mano. Nice. Vambora. Vamos dar um... O cara já falou que tá aqui dentro. Barra pool 10. Meu Deus, mano. Eu lembro. Ah, pelo amor de Deus, rapaziada. Eu tô de healer? Eu tô de healer, né? 3, 2, 1. Não foi? Oxi. Eu cliquei, hein? Todos os membros do grupo devem estar presentes. Tem alguém que não tá dentro. Então... Alguém não tá aqui. Falar pros caras. Alguém não tá aqui. Tá aqui dentro. Caralho, velho. Vai dar isso já na... Na primeira pedra? Todos os membros do grupo devem estar presentes. Oi. Oi, mano. Eu vou sair e entrar de novo. Vamos ver se eu buguei. Eu não sei por que os caras não tão aparecendo pra mim, velho. Não dá pra aparecer dentro da instância. Vamos ver. Vamos ver. Ah, o cara saiu ali. Vamos lá. Ué. Eu não sei por que eu não consegui ver os caras. Ué. Aí, mano. Agora tem um cara aqui. Ok. Ok. Estamos vendo as pessoas. Nice. Vou tentar colocar o bagulho, velho. Oi. Cara, tem alguém fora, mano. Onde está... 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 Aê, fui. Fui. Let's go, boys. Ok, mano. Caralho, é porque eu resetei a instância. Eu acho que tinha gente dentro depois que eu resetei. Esse foi o grande BO. Mas tá safe. Vamos lá. I believe in you, guys. Eu lembro mais ou menos da mecânica. Vamos dar umas pancadas nos bichos aqui também. Uma coisa que healer tem que manjar é de dar um pouco de DPS, né, mano? Isso aí é uma das coisas que eu fazia pouco quando eu jogava de healer. Vamos ver se dessa vez, voltando, eu consigo dar uma melhorada no meu... Minhas game splicions. Ó, o cara tá... Tá aguentando bastante porrada. Lembrando que tem que dar bastante interrupt aqui. Vamos gastar uns totens. O legal do xamã é isso. A gente sempre tem potens e... Ó, nice. Vou interromper o outro cara ali. O dano tá baixo, hein? O dano tá bem baixo, eu acho. Ainda não está. Tem bicho em mim. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Caraca, mano, já sofremos pra matar os primeiros bichos. Eu tenho 1.1k de damage, respeita. Ah, lembrar que eu tenho que usar meus escudos aqui, totens e as coiseiras todas que eu tiver. Interrompi, cheguei interrompendo. Aqui a gente tem que meio que matar os bichos juntos, cara. Porque quando eles morrem, o afixo deixa essa poça, né? Uh, mano. Meu totem estourou na hora certa. Bom, tá tranquilo de curar. Ó, interrompi 1. Nice. O cara... Nossa, o cara puxou lindamente. Tô conseguindo topar os caras relativamente bem rápido. Ok. Ai, fuck. Aqui tá minha mana. Caralho, não gastei mana ainda. Tá sem fizzada. Aí, vamos... Essa dungeon aqui é uma das mais bonitas que eu acho, mano. Putz. Sei dos anjão, tá ligado? Dos... Doideira. Todo esse tempo você estava à frente... Aquela dublagem PTBR que a gente... A gente gosta tanto. Nice. Vambora. Mano, se você não for inscrito no canal e estiver chegando agora por esse vídeo, puder dar aquela moral pra gente aí, seria muito maravilhoso da parte de vocês. Estamos voltando aí com os conteúdos, né? De WoW. Você que gosta. Tem um rapaz que falou pra mim no Instagram. Ô, Ruli, parei de te seguir porque você parou de postar WoW, mano. Aí eu vou te seguir de volta. Aí eu falei, então é nóis, mano. Senti firmeza. Senti firmeza demais. E aí ele... Acho que ele tá seguindo. Um salve. Tem uma outra moça também que falou pra mim... A Karine. Karine, a câmera tá bem afastada pra você? Ou não? A Karine me mandou... Meu Deus. E essa câmera? Ai, meu Deus do céu, véi. E essa câmera perto do personagem? E da labirintite? Pior que realmente... Mas eu gosto de ver o boneco, véi. Tá ligado? Eu gosto meio de... Cara, eu vou dar um Shift F aqui. E seja o que Deus quiser. Shift 1. Shift talo. Eu vou gastar uns CDs aqui. Aqui tem que desviar, véi. Eu ainda não tô muito bom pra fazer os desvios dos bagulho, não. O bom do tanque é que ele se cura sozinho. Nossa Senhora. Esse cara... Esse cara viu Jesus praticamente, mano. Esse Demon Hunter. Cara, o... Vou falar pra vocês, mano. O DPS tá baixão, véi. Man. Mas vai dar, vai dar, vai dar. Eu acho que eu consigo segurar os caras na cura. Ou não, né? Ou não. Por que esse cara tá tomando tanto dano assim, velho? Eu tenho que dar Dispel? Putz. Será que tem que dar Dispel? Ah, mano. Porque... Eu consigo dar Interrupt. Se pedir pra eu dar Dispel agora, eu vou ficar chateado, mano. Porque eu não sei fazer isso mais, não. Não sei o que que... Tô bem. Tô bem pra... Tô bem pra caramba. Você é louco. Mais quatro aí. Sendo curado na força da tristeza. Ok. Experimente, minha ira! Batei um pouquinho no bicho ali. Ah, pelo menos a galera tá fazendo a mecâniquinha nice, hein, mano. Não tão tomando tanto... Tanta pancada assim, não. O boss vai cair já. Ó, eu desviei até de costa. Ô, louco. Ô, louco. Let's go. Let's go, boys. Por que você tá tomando esse dano todo? Vou dar um Dispel, não sei o que. Ó, o cara... O cara prefere vir por aqui, mano. What the fuck pool is that? Ah, acho que é pra dar porcentagem. Caralho, mas... Caraca, que pool é esse aqui, mano? Uh, morreu. Ai, morreu, morreu. Morreu, 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 morreu muito. Vou stunar. Morreu não, morreu não. É um DK. Vai de cima da poça aí, rugzão. Nice. O cara meteu um TP ali. Ó, galerinha. Ô, não sabia que tinha que escolher ali pra esconder ali. Ô, não consigo falar. Não sabia que tinha que esconder ali pra dar um lossinho, não, véi. Ele vai dar um loss aqui agora. Loss. Opa. Meu CD já tão voltando. Então tá... Tamo bem de boas. Dá pra dar um overheal aqui? Caraca. Mano, tá vindo os termos na minha mente, velho. Que que é isso? Ih, fodeu. Nice. Porra, montei a PT boa sem saber, hein, mano? Botei um cara que puxa pra tirar os bichos de cima da poça. O rugzão dando uma dançada ali. Tá lá. Ele tava só esperando o CDzinho dele acabar pra ele dar aquele grab. Ok. 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 Um boss já foi. Faltam todos. Caraca, o... O... Curou mais que eu, véi. Quem que é esse cara? O druida? O Bellense? O Bellense? Ele é Bellense? Ele é Bellense? Bellense. O druida de Bellense. Vou dar um stun no começo, mano. Que eles vão castar a habilidade ali. O pai já deixou preparado. Deixa eu dar uns daninha em área aqui. Pra que ele help. Ai, cura o tank. Ok. Ok. Bom que a gente tem bastante cura em área. Tô com dor na mão já, cara. Putz, ficar tempo sem jogar é foda. Tava jogando mais no controle. Então ficar apertando as skills assim, cara. Tá dando uma dor na munheca. Mas é isso. Beleza. Ok. Dar umas pancadinhas aqui. Pô, pra quem perguntou pra mim que transmog que era esse, manos. Esse aqui é de Antoros. O Trono Ardente. É a última raid do Legion. Aí você pega esse transmogão aqui. Tá? Tem bastante transmog bonito lá. Praticamente todas as classes tem um transmog bonito lá, velho. Tá ligado? Eu sei que um muito da hora que tem lá também é o de DK. Tem uma ombreira maravilhosa. Os kirianos têm que se unir. Tem bastante coisinha legal. Com você no comando, não. Os perjuros forjarão um novo caminho para o bastião. Caraca, o bicho... Esses bichos que pulam, velho. Engana a gente. Deixa eu puxar a câmera aqui pra Karine. Esqueci, Karine. Cara... Olha o DKzinho, o Blood, o tanto que se curou, mano. Da hora, hein? Aqui tem que dar uns interrupts, velho. Aqui... Olha lá, o cara interrompeu. Fudeu. Nice demais. Eu tinha interrompido o cara errado. Ok. Ah, agora interrompeu o outro. Beleza, mano. Os caras estão interrompendo as skills. Isso aqui em Mythica mais alta? Puts. Essa parte... É o que separa os meninos dos garotos. Aí, ó. Interrompeu o outro. Eu tô confundindo um pouco o dedo que eu uso nas habilidades de ataque, mano. Mas tá bom. Não tô nem pôndo cura nos caras, praticamente. Porque a galera não tá tomando tanto dano. O DKzinho, ele fez a rotação dele e acabou, mano. O cara... O cara já consegue ter alto rio, né? Eu lembro no BFA, mano. Tinha um maluco que jogava de DK com a gente. Mano, o cara não morria, velho. A gente fazendo Mythica 15 lá. Sobrou ele e o boss. Ele ainda conseguiu levar o boss solo. Hoje em dia, eu não tenho mais parâmetros pra dizer pra vocês o que que tá muito forte. O que que tá fraco. Ainda não cheguei a dar uma olhada no gráfico do meta. Pra ver quais são os healers que estão curando mais. Quais são os... Os DPS que estão batendo mais e tudo. Foi mais trocando... Bate bola com os amigos mesmo. E... Falaram que o Xamã realmente ele tá muito bom. Falaram que o Xamã tá muito daorinha de cura. Boa. O cara interrompeu o Nice. Eu tô com bastante maestria, cara. Eu não sei se o ideal... Eu acho que não. O ideal do Xamã... Quanto mais maestria, mais o Xamã cura. É quando o cara tiver com pouca life, né? Só que eu acho que o mais importante é crítico e aceleração. Pelo menos era assim quando eu jogava. Agora... Eu não tenho certeza mais o que que... O que que é bom? O que que é ruim nesse mundão? Véi sem porteira, cara. Afastar a câmera. Afastar a câmera. Afastar a câmera. É a câmera. Karine, olha a câmera. Ai, mano. Bom, vou pra um pouquinho mais perto. Vou um pouquinho mais perto. Vou puxar aqui o meu artefato do Legião. Ok. O cara vai dar um... Já meteu aquele interrupt. Eu vou interromper lá atrás. Perfeito. Já combei com o stun. Não tô sabendo que skill apertar. Tá safe. Alguém interrompe alguma coisa. Começou a explodir. Meu Deus. Meu Deus do céu. Cura. Gasta tudo. Gasta tudo, gasta tudo, gasta tudo. Gasta tudo, mano. Agora que a gente vai ver quanto que a gente tá curando. Agora eu... Gastei a ascensão. Gastei tudo que eu tinha aqui, mano. Vou tentar interromper ainda. Interrompe um. O resto é seu, galera. Ai, se esse cara explodir vai doer. Uh! Doeu, doeu, doeu um pouco. Tá safe. Dá pra fazer o... Gameplay do anel aqui. Agora a gente vai usar a nobilidade do pacto. Oh, meu... Fuck, boy! O cara quase viu Jesus. Interrompeu o cara. Meu Deus. Ai, mano. Caralho. Mano, caguei. Mas eu acho que eu consertei, hein? Eu acho que eu consertei, velho. Agora, você viu? Você viu o poder do xamã? É isso que acontece quando... Tá, é isso porque o meu gear tá cocô, né, velho? A hora que o meu gear tiver... Menos cocô... Acho que a gente vai conseguir ficar mais safe. Eu não sei também se a build que eu tô fazendo aqui com os talentos... Se ainda é assim que se joga no PVE. Os... Os... Os pro player de World of Warcraft aí... Sintam-se à vontade... Para pausar o vídeo... Analisar criticamente a minha build... E me falar o que que tá errado... O que que tá certo. Para o próximo vídeo a gente já tá curando... Like a pro, né, velho? Aí vai ser da hora. Acho que não tá... Acho que... Eu acho que tá... Tipo, é uma Mítica 4, né, mano? Não posso me vangloriar assim. Meu Deus, cara. O Huli tá curando horrores. Mas porra, mano. Seis meses sem jogar... O boneco... É igual... Ou é andar de bicicleta, né, velho? É aquele famoso andar de bicicleta, cara. O bom de usar essa interface... Se você usa o Huli, mano... E parou de jogar... E não tem a interface configurada... Sinto muito. O senhor tomou no seu digníssimo brioco. Por quê? É... Se você tá com o Huli... O Huli, ele não salva, né? A não ser que você tenha salvo o perfil. Mas se você parou de jogar... E a sua conta tava com as barras assim... E você configurou tudo certinho... Cara, eu instalei de novo e... Mano, eu não precisei mexer na posição de nenhuma habilidade. Cês acreditam? Cês acreditam nisso? Aí meu dedo foi automaticamente na posição, cara. E aí tá... E aí tamo bem demais. Ai, cara. Dei tab e interrompi o bicho errado. O Hugi tá tomando um... Shikichoplefchopleon ali do... Dessas poças aqui. Nossa Senhora. Tem que interromper pros bichos andarem, moçada. Nice. Ajuda a bater. Agora ficou mais tranquilo. Lava bursch. Lava bursch. Oh yes. Cara, tomara que eu drope algum item, mano. Eu vou ficar muito feliz no final dessa dungeon. A gente dropar alguma parada, véi. Vou ficar muito feliz. Muito feliz. E aí, mano? Deixa aí nos comentários... Nossa, até berri no microfone, né? Desculpa. Porque eu não tô acostumado a ficar com o microfone tão perto da cara assim. Mas deixa aí nos comentários se você tá jogando. O que você tá achando? Se você tá no hype de fazer míticas mais altas. Se você tá pensando em jogar com todos os bonecos. Se você tá jogando outro jogo. Se você tá feliz de eu ter voltado a jogar o WoW. Se você tá puto. Deixa aí, mano. Se você... Você pode dar dislike no vídeo se você acha que jogar o WoW é desperdício de tempo. Ou você pode dar um like se você achar que o WoW ainda vale a pena, mano. Isso aí vai ser legal porque a gente vai ter um... Um... Meio que um parâmetro, né? E vai ter... Vai ter um parâmetro de tipo... Se ainda tá valendo a pena. Se não... Pá. Tô concentrado aqui nas skills. Por isso que meu cérebro tá travando nas... Nas linguagens. Ok. Ai, tomei. Bom, eu tô conseguindo encher a vida muito safe. Muito safe, velho. Tô feliz com isso. Na real. Observa a radiança aí. Nossa, esse frontal dele é cabuloso. Não tomem esse frontal. Tá de olho na bolinha ali. Caraca, mano. E o bom é que o xamã, ele é anti-noob também, né? Se você morrer uma vez na coisa, você ainda tem o... Meu jovem. Ai, ai, ai. Agora... Passou. Vamos usar dos... Cara, eu adoro essa habilidade do... Do... Do Link, velho. Do Link em parque. Pra quem não sabe o que ela faz... Basicamente, se eu utilizo ela e todo mundo da PT tá dentro dela... Ai, morri. Ai, ai, ai. A vida abaixa, todo mundo junto. Então, por exemplo, se eu tomei 20k de dano e o outro cara tomou, tipo, 3k de dano... É como se o cara... Nossa, mas eu fiz uma conta imbecil também, né? Não vou saber dividir assim. Se o cara... Se, por exemplo, eu tomei 20k de dano e o cara tomou 2k de dano... É como se nós dois tivéssemos tomado 10k de dano. Então, divide por 2. Os fardos mortais atrapalham no cumprimento do dever. Beleza. Tamo com... Mano, 21 minutos. 82% puxado. Pra gente poder fazer. Ainda faltam 2 bosses e as forças inimigas, cara. Tamo relativamente bem. Não tô precisando utilizar... É... Toda hora o totem de mana. Tanto que eu tô até esquecendo que ele existe. E a... Nosso... Nosso heroísmo também tá aqui. Eu vou deixar o heroísmo pra gastar. Será que no último boss, mano, seria o mais viável? Aqui eu não lembro. Realmente... Nossa, travou tudo. Realmente eu não lembro se vira... No último boss... Eu não tô conseguindo ver os dispels, cara. Eu não sei o que eu tenho que dispelar nos amiguinhos. O que eu não tenho que dispelar? Por sorte, essa dungeon aqui... Eu acho que é uma dungeon que não tem tanto... A gente não... Não é punido tanto por esquecer dispel, velho. Mas tem umas dungeon... Nossa, dá o bagulho de nós aí, velho. Não, não... Nossa, cara. Acho que nem precisa, né, nesse... Olha o skip, olha o skip. Olha o skipinho. Ok. Nice, mano. Os caras são gameplay. Fudeu. Eu não sei... Eu não pulei, eu sou gordo. Ai, pulei. Uh, pulei, mano. Pelo amor de Deus, velho. Eu tô jogando Lega Pro. Olha os caras só nas montarias loucas, velho. De facção, mano. De pacto. Eu quero pegar a montaria do Gárgula, velho. Se eu não me engano, eu tenho que pegar level alto de renome. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. This... This gonna be a hurt. Ok. 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 Fudeu. Ok. Caraca. Caraca, como é que eu curei 2.9k em meio segundo, mano? Sua rebeldia será... Esse boss aqui é... Aparentemente, ele é safe, velho. Tem uns negócios aqui. O que é isso? Se eu não me engano, esse boss aqui tem que ficar estacado a hora que ele usar o bagulho. Aí, ó. Estaca. Separa. Gameplay. Uh, boy. Nossa, toma essa cor aí de metade da life. Porra, velho. Aí vocês me rebentam. Calma, tanque. Eu serei... Eu serei seu herói. Tudo bem? Vou usar o totemzinho aqui pra dar uma... Vamos pra longe... Ai, eu tinha que ir pra longe... Trazer aqui, ó. Ai, meu coco. Ai, deu bom. E a galera que tá com medo aí de voltar a jogar porque esqueceu mecânica, essas paradas, mano? É o que eu tava falando pra vocês. É andar de bike, viu? É andar de bike. Aqui a galera tem que... Tem que... Impedir que essas bolotas cheguem nele. Vai assistindo os vídeos aqui no canal. Vai assistindo essa playlist aí que eu tô fazendo retornando ao WoW, né? Assim que acabar um vídeo, já vai emendar pro próximo vídeo. E sempre gradativamente, mano. E aí vocês vão ver como que tá sendo o meu processo de volta. E caso vocês queiram também se animem aí de voltar a jogar, né? Lembrando que eu não tenho guild que eu tô jogando no servidor Nemesis. A guild que eu tô... Acho que todo mundo parou de jogar. Então se alguém tiver alguma guild que tá ativa aí fazendo as... Fazendo conteúdos... Trama, nóis. Trama no probleminha. Não precisei gastar meus... Meus totens ainda, véi. Bem safe. Porra, dá pra gente curar umas pedras mais altas, hein, mano? É porque aqui o DPS tá meio fraco. O máximo que os caras estão batendo é 3.8, pá. Vou usar um defensivo aqui. Pra poder diminuir um pouco o dano. Cara, a galera tá fazendo um bagulho bonito, velho. Não tá feio, não. Tá bonito. Fugizão. Também vi... Eu acho que a galera treinou, mano. Tá ligado? Esse pessoal aqui... Não sei se é o pessoal que tá voltando agora. Se é o pessoal que... Ah, tem que dar... Aqui, ó. Dispel. Entendi. Agora eu tô vendo o dispel. É o ícone que aparece desse lado aqui, ó. Esse aqui também tem que dar dispel. Opa, aqui. Let's go, boys. 16 minutos. Vai upar... Vai upar muito essa pedrinha. Vou guardar... Ah, eu não gastei meu totem até agora. Eu não vou... Não vou... Não vou, né? Ah, não vou. Ok. Muito bom. Vamos embora, manos. Eu não sei... A porcentagem eu não sei, cara. Isso aí... É meio que o job do tanque. Então eu vou deixar pra ele decidir por nós se a porcentagem é 86%. Tá de boa. Ali em cima a gente ainda mata alguns mobs. E... Aí se não der a gente tem que voltar aqui. Esse finalzinho agora é um pouquinho complexo, mas eu acho que a gente tem muita mobilidade. Porque a gente tem... Ah... Um Demon Hunter. Tem eu e tem um Druida, velho. A gente vai conseguir pegar as paradas do boss mais rápido. Eu não vou tentar tacar a lança. Eu vou deixar pros caras tacarem a lança. Eu só vou curar. Beleza? Mas, manos. Uma das coisas que me fez querer voltar a jogar WoW, né? A principal. Não é nem uma das coisas. A principal coisa que me fez jogar WoW é o ambiente de dungeon, cara. É essa mecânica de tanque, healer, DPS. Por mais que... Por exemplo, eu joguei muito Final Fantasy, né? Por mais que o Final Fantasy também tenha essa mecânica. Mas o WoW faz de uma maneira diferente, velho. É uma maneira que a gente... Não sei. Parece que é mais intuitivo. Parece que é mais dinâmico. Não tô falando que Final Fantasy é ruim, tá, galera? Final Fantasy é um jogo sensacional também. E eu pretendo jogar muito ele. Logo, logo. Logo, logo, velho. Eu vou trazer uns vídeos de Final Fantasy aqui pro canal também. A gente vai ter playlist de Final Fantasy e playlist de WoW. Como lá eu tenho os personagens já no level 80. Então tá tranquilo, né? Eu tenho que só fazer umas histórias. Fazer algumas raids. Algumas paradas. Farmar alguns artefatos. Tá de boa. Aí é bom que vai ter conteúdo pra todos os gostos aqui no canal. Aproveitando agora também que vai ter um feriadão. Tem que tomar cuidado com essas lanças que vai... Elas vão acumulando, velho. E aí vai... Vai ficando triste. Tá vendo, ó? É target. Tá doido. Parece que é target, mano. Veio direto na minha... Deixa eu bater um pouquinho aqui. É só não ficar na reta. Caraca, eu tô numa posição boa aqui, cara. Nunca na vida que eu acertei uma posição legal pra desviar dessas lanças. Sempre... Meu Deus, mano. 10 mil cairão à sua direita. Não, é assim que fala? 10 mil à sua direita, 10 mil à sua esquerda. Mas tu, hooligans, não serás atingido. É isso. Eu vou parar aqui, ó. Aqui. E eu não vou ser atingido. Não vou me ouvir mais. Aqui não saio. Ai, eu tô do lado da lança. Eu vou me fuder. Certeza. 99% de certeza. Que eu... Nossa senhora, mano. Ai, me fudeu. Não! Eu ganhei. Me sumou, né, galera? Caralho, velho. Meu Deus, mano. Tava uma gameplay tão clean, velho. Tava uma gameplay tão fina. Tô falando. É sobre isso que se trata o nosso canal. Caraca, velho. Que knockback foi esse, irmão? Porra, tava tão gameplay sensacional. Tava me sentindo um pro player aqui, velho. Agora o meu anjo parece que tá sentindo o peso da gasolina a sete contas. Ele não tá querendo me levar mais rápido. Aí, galera, boa. Nice. Porra, ia ser uma DG sem morte, irmão. Ia ser uma DG clean do clean. Deu um five. Deu um barrapô aqui rapidão. Tem que dar de spell. Eu oro. Aí, tem que entrar aqui. Morreu. Aí, morreu pra caralho. Não morre, não. Aí, agora, agora. Entra aqui, entra aqui. Todo mundo sabe a mecânica. Todo mundo. Nice. Move away from the others. Ok, vou botar um totemzinho aqui. Safe. Essa lança trespassará seu coração. Nossa senhora, toma essa... Despeuzinho. Eu vou deixar pra dar o Hiro. Depois que a gente pegar o Orb a segunda vez. Depois que a gente pegar o Orb a segunda vez. Aí, eu dou... O Hiro. Olha como é que o Dan tá devagar, velho. Eu não sei se essa semana tá tirânica. Eu não sei se tá tirânica. O que que tá? Agora é a hora das bolas. Pegue as bolas. Pegamos, 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 pegamos. Caraca. Aqui, eu tô sentindo que a galera tá tomando dano, hein. Vou dar um... Flirt your pluff, your fly aqui, mano. Dá um... Olha como é que essa turma tá tomando dano. Calma aí, galera. Deu bom. Deu bom. Foi todos os recursos. Meu Deus. Ah, não. Deu bom. Usar um... Usar um... Ok. Ok. Tamo bem. Vou dar um... Fura encadeada aqui pra dar um... Não, Nimi, não. Transpassa outro. Um dispelzinho no Druida. Run, Babies. Nice. Quase, mano. Tomei o Hit Krell ali, hein. Faltou. Muito. Ó, o Balance já fica aqui, ó. Ele é ligeiro. Ele já fica onde ele não vai morrer, velho. Perfeito. É desses caras que a gente precisa. Agora é que lascou, mano. Como é que eu vou curar? Esses... Vou dar um Shift 4 pra eu poder curar um dano. Beleza. A galera entendeu que esse negócio no chão dá dano. Agora tá... Tão morrendo menos pra ele. Beleza. Tem alguma bola faltando? Não. O cara tá... Nice. O cara é bom de mira. Shift F pra gente terminar o rolê. O passeio. Passinho pro lado do Michael Jackson, né? Hi-hoo. Hi-hi-hi. Tentei fazer a imitação do Macon's, mas deu errado. Quai. Quai. Aí cima... 99%? 99%? 99%? Os artes do carcereiro abriam um abismo nos ranks dos kirianos. Um abismo que precisa ser fechado. Nossa, só falta a gente ter que ir lá no começo da dungeon, velho. Por tempos, acreditamos que a gente tem mais 30%. Ah, por isso que o chefe tá tomando pouco dano também, velho. Ah, curinha. Não sei até que ponto isso é bom, velho. 3.3? Acho que tá muito baixo, né? Mas é porque assim... Quando eu parei de jogar, eu curava uns 6k, eu acho, velho. Uns 5k, 6k. Só que aí foi passando o tempo... E o item level foi subindo. Aí foi acontecendo coisas no jogo. E agora... Realmente, com os itens que eu tô aqui, eu tô curando bem menos do que o esperado. Mas tudo bem. Esse anjo aqui, em vez de descer a gente em linha reta, ele fica fazendo curva, velho. Pelo amor de Deus, anjo. Tá parecendo aquelas tia que vai atravessar a rua na faixa de pedestre. Começa a faixa, começa aqui e termina na diagonal lá na frente. Você vai esperando com o carro assim. Aí você espera a pessoa sair de sua frente e ela não sai. Ela vai na diagonal assim, bora. Tá ligado? Ah, eu que controlo. Ah, ok. Ok. Era eu que controlava. Tãozinho. Um daniário. Vamos dar uma ascendência aqui pra... Nice, guys. Belo pul, belo pul. Agora vamos com o anjo que voa torto lá pra cima de novo. O anjo tá falando... Porra, gasolina a sete conto. Eu tenho que ficar transportando esses malucões, tá foda. É, guys. Olha o tanto de quest que a gente tem pra fazer, mano. Meu Deus do céu. Eu tô atrasado. Olha, eu tô no Correntes da Dominação. Eu fiz o primeiro capítulo, que é o capítulo da Tirande lá, né? Aquele capítulo que... A gente defende a Ardena. Vem a... Nossa. A Silvanas. Eu não sei por que veio o nome Sorayas na minha cabeça. Porque Sorayas, velho. Tá ligado? Não sei por que a Sorayas foi lá atacar a Ardena e eu defendi. Ok, agora é a hora que vai vir o meu item, mano. Vamos fazer o... Ó, não vai vir pra ninguém. Eu vou dar três voltas no baú. Três voltas no baú. O cara pegou uma capa. Vou pegar uma capa. Duas voltas. Três voltas. Michael Jackson. E peguei o item. É isso. Três voltas, Michael Jackson. Vamos pegar mais um genoma. 44. Nice. Thank you, guys. Thanks, guys. You were always some. Vocês foram incríveis. Elogiar a galera. Pegou um negócio aqui. 213. Conduí de potência, mano. Arma de voragem. É pra... Enhancement. Já tomei. 216, mano. Aumenta a restauração em 13%. Versatilidade e maestria. Puts. Nunca é bom colocar os dois ao mesmo tempo, né? É bom colocar, tipo... Ou verse e aceleração. Ou verse crítico. Seria sensacional. Mas é que não veio tão bom assim. Mas tudo bem. Tranquilo. Sair do grupo. Hum. Adeus para todos. Obrigado quem assistiu esse vídeo aqui, manos. Estamos aí com o segundo vídeo aqui da nossa volta World of Warcraft, né? Um salve pra todo mundo. Obrigado pelo carinho lá no Insta. Obrigado pelo carinho aqui nos comentários do YouTube. Pelos comentários do primeiro vídeo. Pelas visualizações. E, caras, eu quero mais é que vocês dêem a opinião de vocês, tá ligado? Pode ficar à vontade aí. Use os comentários pra poder fazer um... Um discursivo aí que o U tá legal, se o U não tá. Mas tudo de maneira civilizada, né? Eu vou responder todo mundo. E... De coração mesmo, obrigado, velhos. Muito maneiro tá podendo jogar isso aqui de novo. E saber que vocês estão por aí. Pra gente poder bater aquela ideia legal e... E sempre dando uma aprimoradinha, beleza? Beijo pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, guys. Heróis. Uhul. Curamo. Passei no parque. Se não fosse eu morrer, tava safe.